Olá meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou muito exibida com as minhas novas garras afiadas até porque eu vim falar para vocês sobre o alongamento de unhas em acrílico. Venham comigo que eu vou contar tudinho sobre essa técnica para vocês. Pois muito bem, quem me acompanha lá no blog deve saber que essa é a segunda vez em que eu instalo unhas de acrílico em mim, na minha pessoa. Na verdade em 2013 eu conheci o trabalho da Lorena Cimental, que é uma nail expert, a mulher manda muito bem. E aí eu coloquei então essas unhas de acrílico, fiquei com elas mais ou menos por um ano, um ano e meio. E aí resolvi tirar e voltar para as minhas unhas naturais. O que acontece é o seguinte, as minhas unhas naturalmente não são muito longas, não tem um formato muito alongado e também são unhas com tendência a serem fracas. Mas aí quando eu tirei as unhas de acrílico, eu resolvi dar uma chance, cuidar delas e passei aí por fases em que eu cuidava bem direitinho, passava vários creminhos, óleos, cuidava da cutícula, passava base fortalecedora. E sim, isso dá resultado enquanto você está fazendo. Tem que ter bastante constância. E isso é uma coisa que assim, eu como uma boa gemeliana, não tenho tanta. E aí tem fases em que eu fico mais relaxada, como foi essa minha última. E aí eu acabei deixando as unhas como estavam, mal estava indo no salão. E aí resolvi perguntar para a Lorena. Lorena, você faz as minhas unhas de novo? Porque eu realmente fiquei com vontade de ter essas unhas um pouquinho mais compridas e cansei mesmo desse processo rotineiro de dia a dia aí, de cuidar das unhas para que elas fiquem mais fortes e saudáveis. Um fato curioso é que quando eu fiz as unhas de acrílico pela primeira vez, eu pedi para a Lorena o formato quadradinho, o formato normal que eu sempre utilizei e que até é o formato que a minha unha tem tendência a ter. Mas dessa vez eu resolvi mudar e escolhi as unhas no formato almond, amêndoa em inglês. Então assim, ele é um formato bem conhecido, tem muita famosa que usa, as Kardashian, enfim, todas as meninas expert aí de beleza já experimentaram uma vez ou outra esse formato almond para as unhas. Resolvi apostar nele, eu acho que é o formato que quando você tem as unhas ao natural, ele evita que a unha quebre, então eu já consegui ter ele certas feitas aí na minha vida. Mas nesse comprimento tão grande, foi realmente só com acrílico, porque durante o processo a profissional de fato coloca um alongamento, uma extensão, que é o tipe, que é uma pontinha, tipo de unha postiça, só que ela não é colada por cima da unha toda. É só de fato na pontinha dos dedos, é claro que é um produto especial lá do kit que ela usa, e aí com isso você ganha esse alongamento maior das suas patinhas. O processo de colocar o acrílico, ele é bem diferente dos outros que a gente está acostumada a ver. Quer dizer, bem diferente, mas tem etapas parecidas, né? Eu já tinha experimentado em outras vezes na minha vida, as unhas de porcelana, de gel, mas o acrílico realmente foi assim, o estilo, a técnica que eu me dei melhor, que eu gosto mais. Eu acho que assim, o acrílico, ele fica com um acabamento bacana, quando bem feito, né? Porque, claro, você pode cair na mão de uma profissional que não seja ainda tão experte, ou que, enfim, seja um pouco mais relaxada, e aí sim fica bem grossão, fica esquisito. Lá na Lorena, já puxando a maior sardinha pro lado dela, eu acho que ela faz muito bem. E assim, fica realmente com um acabamento muito bonito. Eu não sei nem se esse formato que ela fez, mas assim, olhando de lado as unhas, elas estão tipo, sabe, numa grossura ideal, não tão super grossas, claro que não tão tão finas quanto as unhas naturais de alguém, mas ficaram bem assim delicadas, muito bonitas, e eu gostei bastante. O processo de fazer uma unha em acrílico, ele tem algumas diferenças, então, em relação aos outros, porque é um kit diferente, né? A marca lá que a Lorena usa tem uma proteína também, que é colocada sobre as unhas naturais, o que significa que você vai estar com as unhas assim protegidas, com o crescimento estimulado. Tanto é verdade isso, que quando eu tive o acrílico pela primeira vez, eu coloquei os tips, né, as pontinhas, as unhas foram crescendo, as unhas naturais, e em dado momento eu só fazia o tal do banho de acrílico, que era essa camadinha de acrílico por cima na manutenção da minha unha natural, no comprimento dela, então eu espero que eu consiga chegar nesse ponto com essas unhas também nesse formato. Eu acredito que sim, porque de fato é um formato que favorece aí o crescimento também, porque tem menos quebra, mas assim, com acrílico, elas ficam super durinhas, bem resistentes, assim, isso aqui não cai, no caso, por exemplo, da Sabrina, que eu lembro que já teve essas unhas em dado momento aí da nossa longa história do blog, ela relatou que como as unhas dela tem uma tendência a serem mais oleosas e tal, as unhas caíam, as minhas nunca caíram, nunca, e nunca quebraram também, é muito raro que isso aconteça, pelo menos em mim. Então eu acho que é uma técnica legal, porque fica tudo muito seguro, você sabe, entende que as unhas são parte de você, é claro que se você está acostumada a usar as suas unhas ao natural e curtinhas, você vai achar um pouquinho esquisito no começo, mas acostuma, pode confiar no que eu estou te dizendo. Em termos de processo, que eu já me enrolei pra caramba pra começar a explicar, funciona da seguinte maneira, você chega com as suas unhas curtinhas ao natural, aí você pode ir com a cutícula feita, ou você faz a cutícula lá, mas o processo todo, na mão da Lorena, na parte dela, dura uma hora, então é tipo bem rápido. Eu já ouvi gente que, nossa, diz que demora três horas pra fazer, mas depende da profissional, porque a Lorena, tipo, realmente manda muito bem. E aí ela começa polindo as suas unhas naturais, né, com uma lixinha especial, tipo uma maquininha que vai rodando, assim, um polidor mesmo, e aí com uma outra lixinha também que ela tem, que parece mais com aquela que a gente conhece, e aí a unha fica preparada pra receber essa colagem dos tips. E recebe também a tal da proteína, que ajuda a fortalecer as unhas de baixo, as naturais. Passado isso, ela corta, vê o comprimento que você quer, lixa, né, então faz toda a formatação das unhas, que daí pode ser quadradinha, estileto, a amêndoa, né, almond, que eu usei, enfim, você escolhe lá com ela. Feito isso, aí sim ela parte pro processo de passar o acrílico. O acrílico é o quê? É um pozinho, e aí ela mistura numa solução especial que ela tem lá, que eu não sei dizer exatamente o que é, e ela faz uma massinha. Aí ela vai modelando essa massinha por cima das suas unhas, e faz no formato direitinho, que já foi pré-lichado e programado. Então, isso seca, e aí ela vai lá e passa mais uma lixinha por cima, um polidor, uma outra lixa, pra deixar tudo nivelado, e claro, deixar as unhas menos grossas, né, mais fininhas, parecidas mais com a unha natural. Feito tudo isso, entra daí um gel de fixação, uma espécie de gel, né, um produto que ela usa, e você põe as suas patinhas numa câmara UV, e aí faz a secagem completa. Uma coisa interessante é assim, com o acrílico você pode escolher o tipo da tonalidade que vai ficar a tua unha. Então assim, você pode ir pelos tons naturais, tipo mais rosado, rosado com um leve brilhozinho, meio acetinado, você pode ir pro nude, pro branquinho, então assim, tem N possibilidades, dá até pra colocar glitter no meio do processo, fica aquele glitter por baixo da unha. Então é bem legal, isso que você pode ir também trocando os estilos. Eu escolhi pras minhas um nude, passei um esmalte nude por cima. E assim, com as unhas de acrílico, esmalte dura pra caramba, caramba, é bizarro assim, porque eu acho que fixa melhor. Enfim, você tem assim uma durabilidade legal, e mesmo sem o esmalte, por causa daquele esquema que eu expliquei, você vê a tua unha sempre bonita. As manutenções são feitas uma vez por mês, tá? Eu vou colocar o preço da Lorena, da manutenção, e o preço também da unha do zero, quanto custa direitinho aqui embaixo pra vocês. Mas assim, é uma vez por mês de manutenção, pra você fazer a unha do zero, demora com ela mais ou menos uma hora, e só a manutenção, ou o banho, por exemplo, demora mais ou menos uns 40, 50 minutos. Então assim, vale a pena, eu acho que é legal pra quem não consegue deixar as unhas crescerem nunca, sonha com um formato diferente que não consegue alcançar. Eu tô mega feliz com as minhas, perdendo ficar um bom tempo, tô curtindo, e acho que assim, vale a pena. Mas, pra aquelas pessoas que me perguntam, o que acontece com a sua unha depois que você tira o teu acrílico? Eu fiz um post sobre isso no blog, com fotos, eu vou deixar aqui no box pra vocês, de descrições, pra que vocês olhem. Mas assim, eu não vou mentir, é óbvio que a tua unha não fica a coisa mais forte do mundo. Porque assim, eu acho que a tal da proteína que ela usa, ajuda muito no crescimento da unha natural, enquanto você tá com o acrílico por cima. Tanto é que eu lembro que não demorou muito tempo, quando eu usei naquela vez, passada, pra crescer a minha unha natural, e eu fazer só os banhos mesmo, e crescia pra caramba, assim, tipo, deu muito certo. Mas quando tira, gente, você mergulha a tua mão, lá, você torna, pura, líquida, e aí ainda tem que polir por cima pra tirar o resto. Então assim, é claro que acaba danificando uma camadinha da unha natural. Eu consegui recuperar as minhas, e assim, elas já são fracas sem, já são fracas com, Bom, então assim, prefiro ter essas unhas pra usar, pra ser bem feliz com as minhas garras afiadas, e realmente tô muito feliz com o resultado. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, essas são as minhas novas unhas, e vou deixar os contatos da Lorena pra vocês aqui no box de descrições. Ela usa um produto bem legal, assim, pras alérgicas, ela me disse que os produtos são hipoalergênicos, mas é claro que é sempre bom ficar de olho, né, fazer um testezinho, se você tiver essa tendência à alergia. Pra mim nunca deu problema. Um beijo pra vocês, até meu próximo vídeo, e a gente vai se falando. Tchau, tchau!